Oh, doce nome de Jesus Que belo é a te cantar Com alma cheia proclamar O nome ponte Jesus, Jesus Oh, meu doce rei Jesus, verdadeiro Deus Jesus, sempre louvarei De coração Teu nome Adoro o nome De Jesus Jamais me falta Seu amor E foi a parte a minha dor O nome ponte Jesus Jesus Oh, meu doce rei Jesus Verdadeiro Deus Jesus Sempre louvarei De coração Teu nome Tão puro nome Tão puro nome De Jesus Que meu pesar Pode tirar A grana paz A grana paz Também me dá No nome ponte Jesus Jesus Oh, meu doce rei Jesus Jesus Verdadeiro Deus Jesus 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 Sempre louvarei Em o nome Deus O amor alma salva está e nele tu te salvarás do nome ponte Jesus 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 ó meu doce rei Jesus verdadeiro Deus Jesus sempre louvarei de coração teu nome amin 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 Obrigado.